Oi pessoal, tudo bom? No vídeo dessa semana eu vou falar da minha primeira paixão coreana E aí pessoal, tudo bom? Eu tô muito sumida, é verdade, sumiu faz um mês Eu parei de fazer vídeo quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil E foi assim, super corrido, ter que me adaptar de novo E realmente não dava tempo pra fazer vídeo Porque todo o tempo livre que eu tinha, eu queria descansar Mas no vídeo dessa semana eu vou falar de uma história bem antiga Aconteceu em 2015, quando eu tava morando na Irlanda, em Dublin E durou aí... eu fiquei em Dublin um ano, né? Mas eu acho que a história durou em torno de uns seis meses, mais ou menos Como vocês sabem, eu sempre fui viciada na cultura coreana Sempre assisti muitos dramas, muitos filmes E em Dublin tem muitos coreanos Então é metade brasileiros, praticamente, e outra metade de coreanos É uma brincadeira que eu faço E pra mim, é verdade Assim, tem muitos outros estrangeiros, mas a divisão é muito grande E os meus amigos, assim, na escola Realmente era mais ou menos 50-50 dessas nacionalidades Daí nas reviravoltas de Dublin Eu frequentava um grupo toda quinta-feira da cultura coreana Então lá iam muitos estrangeiros, iam os coreanos pra conversar, fazer amizade e tal E eu tava frequentando toda quinta-feira Daí eu acho que no segundo encontro Segundo ou terceiro encontro Eu conheci um menino E ele não falava muito inglês Tava praticando Meu inglês sempre foi fluente Então as pessoas acabavam vindo conversar comigo pra ajudar, né? Sempre foi muito constante E acabamos fazendo amizade E assim, de cara, na verdade Eu fiquei interessada no amigo dele Só que a gente tava sempre num grupinho de 4 ou 5, né? Então ficava nisso Daí a gente foi pro Oktoberfest E nisso foi eu, uma amiga e os dois meninos E a gente se divertiu, tudo Mas já no caminho eu percebi que eu não tinha nada a ver com o amigo dele De personalidade, de gostos pessoais e tal Mas eu tinha a ver com ele E daí eu comecei a perceber, ficar analisando e tal Coisa de mulher, né? A gente fica olhando E daí eu comecei a perceber, comecei a gostar Começando a conversar mais E a gente passou a sair muito Então a gente se via toda quinta-feira E uma ou duas vezes por semana Além disso a gente saía Ou ia pro cinema Ou ia passar na cidade Fazer alguma coisa turística Só que ficava sempre nisso só Com coreano é bem complicado Não passa disso Na verdade eu nunca fiquei sabendo Se ele teve algum interesse em mim ou não Ficava nessa coisa meio platônica Meio intercambista Indo fazer as coisas E nunca passou disso, na verdade Foi bem o amor platônico mesmo E depois que acabou tudo Da Irlanda Eu voltei pra cá A gente ainda ficava conversando aí Durante quase um ano Quase todos os dias Durante uns seis meses A gente continuava falando todo dia Depois fui diminuindo Porque depois tava vivendo minha vida aqui também Ele tava lá na Coreia E ficava aquela coisa Mas até, olha, já tô cortando a história Porque é muito tempo Antes disso A gente saía e teve uma treta Uma treta feia Corta uma amizade minha Eu tinha amizade com uma italiana E ela gostava muito dele Desde o início Que ela conheceu ele Só que eu não sabia E eu já tava saindo com ele E um dia ela me falou E eu não sabia o que fazer Daí naquela infantilidade Dos 22 anos Será que é a idade que eu tinha? Uns 22 anos E eu acabei não falando pra ela Que eu também gostava dele Que a gente tava saindo E ela acabou descobrindo Eu fiquei saindo escondida Por assim dizer, né? E daí quando ela descobriu A gente cortou a amizade Foi bem triste É... Ah, não tinha muito Muito o que fazer Acabamos cortando mesmo E no fim, assim Quando eu falei pra ele Que eu tava indo embora Eu ia dois Um ou dois meses antes dele Eu não lembro agora Ele ficou super chateado Nunca tinha acontecido nada Mas a gente era muito amigo Ele ficou super chateado E a gente ficou até Duas semanas Sem conversar direito Sem se ver Ele parou de nos encontros E tal E a gente acabou se afastando, né? Daí no fim, na semana Antes de eu viajar A gente voltou a conversar Ele pediu desculpas Por ter sumido Que ele tava chateado E tal Corando assim É meio complicado Eles desaparecem Assim, por qualquer motivo Daí às vezes volta E daí pede desculpas Porque eles davam a pensar Umas coisas meio loucas aí Mas no fim, assim Ficamos amigos, né? Depois passou esse um ano Que eu fiquei no Brasil em 2016 A gente conversando E daí Em 2017 Não Em 25 de novembro de 2016 Eu fui pra Coreia E ele foi me receber no aeroporto Então ele me ajudou muito Me recebeu Me ajudou Me levou pro rosto Me levou pra jantar Me deu dinheiro até Porque eu cheguei bem no feriado Não tinha caixa Pra tirar dinheiro Por causa do horário Do trem Ele não me deixou Ter tempo de tirar No aeroporto Então me deu dinheiro E depois disso A gente ficou quase um ano Se não foi um ano mesmo Sem se ver Outra treta dos coreanos Eles desaparecem Por muito tempo Quando você não mora Perto deles Ou trabalha Perto deles Ou trabalha no mesmo lugar Por assim vai Então ficamos um ano De novo sem conversar A gente se viu de novo Uns meses atrás Um pouco antes De eu voltar pro Brasil E assim Tudo vai normal Somos amigos Esse amor platônico Não durou muito Mas foi uma boa experiência Foi bem engraçado E rendeu uma história Espero que vocês tenham gostado Já vou postar Outro vídeo também Na semana que vem Que vai ser o último Das histórias Dos romances Na Coreia E tal Esse não foi na Coreia Mas foi o primeiro coreano Então tem a ver né Eu acho Deem um like no vídeo Compartilhe E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau